Fala de cara no time, é que o Minas do Cataluca Adilita Brasil! Fala de cara no time! Fala de cara no time! Falta show de rap, então não morro hoje O amanhã é imaginário, então nós vivemos hoje Vários mano pegaram 15 por parar no 12 Ser preocupado em pegar essas minas de 14 Se eu tô no time... Levanta a mão, família, que o Big Show vai mandar um grito, tá ligado? Menor aqui é da marginal, tá ligado, mano? Vai, negão, vai, negão Ele vai ligar, mas eu vou ir pra caramba Eu vou puxar a classe, você acha que eu vou arriscar? Rê! 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 Jesus é rei! Rê! 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 Aleluia! Jesus, aleluia, amém! Eu falo aqui tudo Levanta a mão aí, somente aquele que crê Mas fortalece a guiquita, mapa, eu mato esse otário aqui Tô igual uma tipo forte, mas eu já vi te advertir O Flose, 0 a 10, 0 a 9 Desculpa, mas tu é fraco com essa cara de X9 Cara de X9 não, vou mostrando agora a improvisação Dragon Ball tinha muita razão, junto a sexo-sfera parece um dragão É desse jeito que o malo me arrima, tá ligando bem que minha mente alucina É desse jeito que eu pego a mina, mano tu pega assim eu pego a linda Mano minha mente sempre chega rebobindo a fita quando a fita é bela Tá ligado que você sempre é amarela porque você é sequela Ah, fumaça na janela Fumaça na janela, sabe ver o que tu passou, papo reto Tá vendo como é que tá discreto, eu sou o papo reto, você é só um inseto aí Tu reúne as sete esferas do dragão, chama o X-Log Olho pra tua cara e falo, porra não realizo teu desejo, tá feio de perto e de longe Ah, de perto de longe sou calmo igual monge e acho que tá lento Não é ser teu cristalho parceiro, claro que se esconde Porque eu não achei, pra mim você é clobum Como tu quer falar de talento se eu não enxergo teu nem dando um zoom Ridículo de novo, tá vendo, é por isso que tu vai segurar o ovo Tá vendo, tu vai perdendo com o AZ, hoje de AZ até o ano novo Se liga, agora, mano, eu falo, tchanu Porra, rima, não encontro nesse fundo, Google Aí, tá vendo, eu vou falando aqui, tucu, gul Aí, tipo rela de cucu, cucu Ah, para de caô, tu não acha no Google, mas tu acha no Wikipedia Ah, mano, na moral, tu parece uma égua, perdeu a rédea Ah, desse jeito faço meu cristalho, tá ligado que agora eu não renovo Minha ideia não é louca, eu não pego o ovo que tava dentro da tua boca Caramba, tá ligado, olha só Fala aí, 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 ó Tá vendo, vacinação, cerveja, chata, é bobo Que papo é esse de tu pegar a boca de ovo, cara? Ah, com essa ideia minha mente não concorda Quando eu falei de ovo, eu falei de um alimento, mas tem ovo de codorna Ah, então mostrei que a pedeirastia tá na sua cabeça Você que soltou a pedeirastia, mano Então a pedeirastia, a plateia rejei Manca, 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 porra Então eu vou mancando Desse jeito eu faço rap, mano, e você vai compreendendo Ah, eu não perdi uma coisa, então vai entender Eu não sou inseto, mas se eu fosse inseto, mesmo assim Mataria você nesse freestyle, tá ligado, como ele é cributado Mostra o meu foco, é tipo maquete elétrica, choque por todos os lados Então é mais uma que eu não souberano, agora eu passo pro meu mano Vixe, olha só esse moleque escroto Vixe, ele é um branco olho louco Vixe, olha só essa rima, ele é o cotopo Vixe, vai tomar porrada do crioulo Vixe, chega que eu tô nessa tropa e falo Olha, rima de moleque que intercalo Olha, os teus planos hoje estão frustrados Vixe, hoje tem um boneque que vai de ralo Eu não vou de ralo, vai, vai mostrar meu freestyle Sabe que eu vou no embalo, mostro qualidade Deixa eu explicar que esse malandro vai tomar Você vem na resposta, toma o ataque do Galak Ai, ataque maneiro, ninguém entendeu O ataque surtiu tanto efeito que ninguém gritou pra você Olha só como você é muito fraco Vou te falando, é a moral da sessão Com esse visualzinho maneiro, Felipe Dilon Fui do açougue fazendo a minha rima bolada Tá ligado, como se liga Tu quer falar que eu sou Felipe Dilon então Mano, tu é uma carne moída Tá saindo lá do voedor Olha, tá saindo, eu tô no dor Acho que quando eu tô te moendo Minha rima é maluco do Elton Fredor Muito fraco, tá vendo, Felipe Dilon Quem nasceu pra ser Felipe Dilon Nunca vai voar tão alto que nem Falcão Se liga só como é que eu vou chegando nessa rima Porque eu já ganhei na Avenida Rodinei Hoje eu acordei, acordei, acordei Acordou, depois dormiu Você não mandou, você não surgiu Eu tô viajando, voando alto Agora na improvisação Sabe que eu vou no Falcão Sou jato, eu sou avião Mas tá voando baixinho Bateu no primeiro poste Coitadinho Que beijo, tá vendo só Tua mente deu mó Hoje pra te matar no piano é a nota do dor Bate palma aí, família Bate palma aí, família Com o meu respeito, você é herói Bate palma aí Olha, olha, olha Vai em 13 E é isso, família Vocês viram, você decide corretamente Forró, vem de quem começou Passa barulho na minha esquerda Para quem preferiu as divas de Ozzy Diferentemente quem achou galera As divas de Romano Salles Passa barulho Mais uma vez repetindo e confirmando Passa barulho para quem preferiu as divas de Salles Passa barulho para as divas de Ozzy Ozzy para a próxima fase Muitas palmas para Salles, família Com todo respeito Muitas palmas para as divas de Ozzy